Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula de oficina de escrita. Pegue seu caderno de português e vamos lá. Nessa aula de oficina de escrita, nós vamos conhecer as palavras de transição. Na verdade, vocês já utilizam essas palavras, já as conhecem nos textos em que vocês lêem em sala de aula, que são aqueles nossos textos mentores. Lembrando, os textos mentores são aqueles textos que eu apresento para vocês como modelo. Nós já lemos na biblioteca o texto da lasanha, daquela família. Aquilo era um texto mentor. Então, o texto mentor, da vez que eu disser, né? O texto mentor é um exemplo, é um texto que você tem pronto para que você tenha um modelo a seguir. E as palavras de transição, elas aparecem em muitos momentos na narrativa e não somente nesse gênero textual, mas em outros também. Então, as palavras de transição são aquelas que estabelecem relações de sentido entre as expressões, frases, orações ou parágrafos de um texto. Pode ser uma única palavra ou uma expressão. Existem muitos tipos. Então, essas palavras, elas vão fazer links, elas vão ligar um parágrafo a outro. Por exemplo, quando você está contando algo na sua história e você quer fazer um contraponto de ideias, entretanto, contudo, embora e assim por diante. Muitas vezes, as palavras de transição também já parecem logo de cara no começo do nosso texto. Por exemplo, na introdução, que é o começo, nós podemos colocar uma palavra, por exemplo, como antecipadamente. Antes de mais nada, a princípio, à primeira vista, desde já, primeiramente. Então, é aquele preparo para começar o nosso texto. Normalmente, essas palavras vão aparecer na introdução, mas lá no segundo parágrafo. E essas palavras também podem ser usadas para dar um entendimento com relação ao tempo. Você pode escrever, por exemplo, logo depois que saí com a minha família. Vocês se lembram da minha crônica que eu estava na feira? Então, eu usei o logo depois para incrementar o meu desenvolvimento. Posso colocar também frequentemente, imediatamente. Vocês percebem? Todas essas palavras, elas dão uma noção de tempo. Se foi logo em seguida, se foi rapidamente, simultaneamente, quer dizer ao mesmo tempo, posteriormente e assim por diante. Como vocês se lembram, a crônica, ela traz assuntos do cotidiano. Então, as palavras de transição, elas devem se adequar a esse tipo de texto. A gente não vai escolher palavras muito formais para ligar um parágrafo ao outro, porque aí senão você vai dar um perfil mais formal para esse texto, tá bom? Muitas vezes, nós usamos as palavras de transição na conclusão, que é o desfecho, o final da nossa história. Então, naquele último ou penúltimo parágrafo da sua crônica, você vai concluir e pode utilizar. Não é necessário, você pode escolher algumas dessas palavras ou uma delas para registrar no seu texto. Por exemplo, você pode colocar definitivamente, este não foi um dia bom. Não se esqueça que você precisa usar a ironia. Então, você pode aproveitar alguma dessas palavras para enfatizar a sua crítica social ou mesmo exemplificar a ideia que você quer colocar no final da sua conclusão. Todos esses slides que eu usei agora, eu vou deixar postado para você na página da turma. Deixarei também um exemplo de como você deve registrar no caderno de oficina de escrita esta nossa aula. Tá bom? Até a próxima!